1, 2, 3 e... Play! Solta o som, DJ! Rodina, não olha pra mim, tá? Tá! Você fica mais chato quando está aqui. Mais chato? Não posso ver. Vou olhar pra quem? Só com o meu pé. Tá. Olha só, olha só! Vai fria! Vez, deixa eu ver lá. Vez, deixa eu ver. Vez, deixa eu ver! Vai fria! Vez! 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 Essa é a minha mãe ria muito, né? É a minha mãe ria muito, né? É a minha mãe ria muito, né? É a minha mãe ria muito, né?